Salve rapaziada, eu sou da BBQ, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez esse reação analisei de um freestyle rabíssimo Um dos últimos que saiu lá no canal da Tropa da Ventes, vocês gostaram E assim família, espero que esse aqui não dê problema O último que eu trouxe, eles deixaram o beat muito alto Consequentemente o beat deu copyright e obviamente não foi só no meu canal Qualquer um que reagiu e o próprio canal da Ventes também tomou copyright E aí o vídeo não monetiza e isso prejudica o canal Que além de não ganhar o cascalho, o YouTube identifica que você está utilizando o conteúdo dos outros E para de te recomendar, então torço pra que esse aqui de novo não dê problema Porque senão eu vou ter que dar uma segurada, entendeu? Vamos ver, espero que eles tenham regulado o beat dessa vez Bora ver esse aqui, ó, mais recente aí Roda de freestyle, episódio 31, sangue 3, 2, 1 Ah, tem mais sangue, certo? 3, 2, 1, vem Se o fraco começa, por que você tá calado? Porque sem maldade, pai, aqui só tá rimando brabo E você fica olhando com essa cara de arrombado Enquanto eu rimo, pai, você fica esperando aí calado O motivo disso, mano, eu te explico o que aconteceu Você achou que o fraco tava do seu lado, mas tá do meu Porque o fraco é você e você vê um fraco quando olha no espelho Você não sabe se você vê fraqueza ou sangue que é vermelho Nesse lado tá o ego, a prepotência, esse é a soberba Meu cairão, a minha direita, outros mil, a missa Só errou o lado Errei o lado Mas tá suave, o beijo tudo invertido Não importa se é esse fraco, esse fraco que começa Eu sei que vai mandar feio e eu vou ria nessa Puta que pariu, vocês são duas piadas Tá fudido menor Tá fudido menorzinho Desse lado não sei o que, desse aqui os alemãozinho Essa aqui que é a ideia, tu não cola Tu tá ligado pra mim Que nas ideias aqui não desenrola Com a fita de um paulista apagar de carioca Acho que foram lá e enfiaram um fuzil no salmoga Mua chopa Mua chopa A direção aqui sem B.O. Não me importa a sequência, vai ser feito dominó Vou derrubar cada um e com uma rima só Porque qualquer um vem com vocês comigo Cá no B.O., cara Mas é tipo um relógio Que a si próprio se conduz Mas eu mudo todos os ponteiros Com a velocidade da luz Na onde eu faço o verso Já saio do sossego Se vocês são constelação Meu freestyle é buraco negro O seu freestyle não é constelação Porque eu olho para o céu E só enxergo a escuridão Cê fala de ego, prepudência e a soberba Mas se você olhar pra sua pessoa Vai ver que é a mesma Quis pagar de engraçadão E virou chacota Infelizmente você sabe Pai que aqui já deu sua cota Engraçadão imitando um carioca Contra nós que é paulista Quando for rimar no RJ Paulista imitando um carioca Quem diria? Bem que o Jayan me avisou Que cê só faz Chegou todo mundo Caralho, os caras carabillosos Passa essa do Magrão foi pica Eu não sou alemão Eu sou brasileiro No campo igual Luiz Fabiano Eu sou artilheiro Por isso contra esse cara Nós tumultua Pois eu não jogo que nem Rois Mas eu tô entre os reis da rua Muito pior do que você só imita carioca É que cê se afundou numa branca Igual tapioca, parça Analogia Você sabe que é rima Que são quem não fazia O Marazinho tá reclamando Que eu imito carioca Só porque eles sempre perdem Pro neo do RJ Ai fica foda Calma lá, tempo cego ou não Tu falou que é chopa Eu uso a catrova Ué menor, então eu vou imitar Sou carioca EJP, tua hora vai chegar Tá ligado, esse é o Escria Rimando com uns coisa ruim Que eu acho menina Muito obrigada por lembrar Porque tem uma coisa Que eu vou retutar Cê tá entre os reis das ruas Tudo bem Faz sua prece Mas uma rainha Também faz seu alicerce Coritiano, carioca, cocaína Sem dilema Na verdade cê vai perder Na neoquímica, arena Pelo a visão Que os moleque é bravo Sou plástico Olha pra cá Original, fora do estande Nego disse eu sei Samurai, eu sou sensei Se eu caí, sorri, chorei Mas se tropecei, já levantei Aprendi, ensinei Nego, eu gritei Você tá nos reis das ruas As ruas que andei Me fizeram rei Daora Legal, muito bom Mas eu já te ouvi Você andou, caiu Você andou, caiu Olhei e ri Não posso fazer nada Essa é a vida do MC Você andou, caiu Eu ri Enquanto isso, tamo aí Nós perdeu pro Neo E você perdeu também Eu perdi pro Neo Cortex De MCs que rimam bem Não é seu caso Pois seu cerebelo Cê não tem usado Na verdade, ele é usado É pra ser trocado Mas pra poder sobreviver Na calçada Tem que ter caminhada Na estrada Tem que ter muita astúcia Você falou que as ruas Te fizeram rei Mas foi o rei Que me fez Ser mais um das ruas Não, que me caralho Aí do rap, mano, manda Uma que presta Porque na moral, bigão É só carteirada Então demorou Avante, palestra Avante, palestra E mais em 3, 2, 1 Vem lá Você perdeu pro Neo E você perdeu também Mas na que eu ainda posso perder Você só pode no Anuquim Mas quem não perdeu pro Neo Aquele título Quem tem Desgraçado O que foi lá depois dessa lenda Tá ligado que eu não uso de oferenda Prestou atenção na caminhada do cara E no final, por conta disso Tropeçou nas suas palavras Amigo, volta lá pra Somália Avante, palestra Essa rima seria massa Só se fosse na Itália Pegou a visão? Que agora eu tô no meu dedilho Vamos voltar, vamos entender Com o sinal do trocadilho O sinal do trocadilho Espera o momento Nós toca no cenário O cenário cai Aí, Mendes Vamos aumentar o orçamento Pagou e tudo é remédio Parreto é churro Eu derrubei o barato Porque mandei a punch Tudo nos conforme Avisa aí pro Thiago Veitura, pai Tá duro o dó E nós tamo mandando pesado Derrubei isso aqui Todos vocês vão ser derrubados Vocês dois tão subindo o cenário E acha isso que é uma maneira certa Também toca em você e você cá E o orçamento continua uma merda Eu tô nem aí pra porra nenhuma Ano que vem o nacional é meu Você acostuma Então já era, bateu a claquete Só vai ficar nessa cena Nesse cenário aqui Quem faz o rap Já tá todo descartado Porque eu sou o diretor Sou Tarantino Faço rap Carreador Nele ele cai Se o hip hop é a diferença É que quando eu estou aqui Um menino sobe Então escuta essa que é verdade O bagulho é louco O bagulho é louco O bagulho é pipada Mas não se sabe Chuma te sabe O ditado dos quebrada Hoje em dia é duro Dorme Mas tô acordado E adivinha Não tá mole É porque você só ganha o nacional Porque o tal do Neo não foi Vamos cortar o orçamento Vamos começar Tira o salário do Barreto Começa Aí, quem não morre não paga, não tá devendo. Eu só ganhei porque o Néo não foi. Por peso é isso mesmo. Por peso é isso mesmo. Por dois, por peso é isso mesmo. Por peso é isso mesmo. 3, 2, 1, 20. Tá suave, então deixa uma dica. O ditado duro dorme, mas quem faz a rima viva é o que fica. Eu ia dizer em pé que é a mesma coisa no sentido do duro. Mas vocês têm a mente de um prematuro. Aí, na moral, pode parar com a ironia. Menos de uma semana pro sonho, vou ser 365 dias. Vendo a visão, nessa na moral. Porque falo, ano que vem eu vou ganhar o nacional. Quando eu acho que eu tô duro, eu olho minha conta pra ver se eu tenho um vento pra gastar. Tá entendendo onde eu quero chegar? Se você falou que tá duro, eu vou ter que checar. Bagulho é louco. É isso mesmo, deixa eu ver. Ah, desculpa. Eu achei que ele ia dar uma dica. Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí. Eu tenho ideia. Eu queria continuar ainda, por pesado. Eu tenho uma, por pesado. Eu tenho uma, por pesado. Eu tenho uma, por pesado. Eu tenho uma rodada, eu tenho uma rodada de luxo na capela. Quem tem coragem. Eu quero. Agora, tá voltando aqui, ó. Vai. Um, dois, três, ventes. Você falou que só vai ganhar no ano que vem. Ele só vai poder, se ele chegar lá também. Mas a que você vai disputar com o Neo é segunda-feira na aldeia. Porque pro nacional você não vai, que eu vou bater na sua cara feia. É isso mesmo, mano. Paramos de hipocrisia. A minha diferença pra você em relação a esse nacional, são de seis dias. Porque daqui seis dias você vai ter uma surpresa. Quando você perder a primeira fase, vai, 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 vai. Pra começar. Aí, bigão. Oi. Tá suavão. Você quer a vida? Não dá boi. E é por isso. Eu luto que nem shui, sobrenacional, só converso com quem já foi. Ai. Quem ganha o nacional é o monstro na quebrada. Mas aí, gordão. Quando mandou uma levada, monstro num vídeo, uma barça, uma encaixada. E quando a gente faz uma... Uma observação. A gente falou de pica e de nacional. Pelo visto, é duas coisas que a Levinz que não gosta. Porque, pensando bem, quando a gente fala disso, você não teve resposta. Ai. Ai. Aí você foi a FMS? Cadê? No sentido da FMS, nem começou. E eu já me considero top 1. Porque falaram que eu só ganhei o nacional porque o Nel não foi. E isso não é uma coisa que um de vocês tem em comum. Nossa. Caralho. Caralho, pesado. Agora vai pesar o clima, até. É. Tá ligado? Então você se conforma. Eu não preciso responder, minha presença vai estar lá. Então eu vou estar de qualquer jeito ou de outra forma. Deu pra entender? Por isso que, deixa eu te falar, é só mais um. Você vai competir. Mas de nacional você também não tem nenhum. Filha da puta, também não. Eu tô com pernas, que foi de solto. Eu tô com perna aqui. Troca o assunto. Troca o assunto. Primeira fase de nacional, não. Mas na aldeia nós já tivemos algumas revanches. Na verdade, eu tô a um passo de perder na primeira fase. Ou de passar por quatro MC e realizar meus sonhos na primeira chance. E já que eu odeio a competição e tô no estadual, minhas queridas, WM, JP, do rap e Magrão, se me trombar, já tenho uma fase garantida. Ai, que idiota. Caramba, eu tô uma vaca. Mais uma volta. Se for assim, então não vai ter nem graça. Não entra no bagulho lá se for pra perder. Porque, mano, tem uma aldade, essa desgraça de não querer competir. Às vezes é só você. Porque nós tudo aqui quer ganhar. Os quebrada não vivem de fala. Olha a vida do gordão. O bagulho é ganhar um nacional e meter mala. Ai, meu Deus. Gostei muito da frase de efeito que você mandou pra tocar alguns corações. Você só não contava que no seu estadual eu vou estar lá na plateia, jogando todas as mãos de surda. Tô brincando! Só energia boa, sem caô. Sobrenacional, você só conversa com quem já foi. Sobrenacional, eu só converso com quem já ganha. Ai, eu mando atrás da outra aqui, ó. Tá demais. Então você quer entregar pra gente vencer? Eu não me iludo com o seu papinho, nem com o seu sorriso. Eu já caí nesse bate uma vez. Aí chega no terceiro round e ele, ó, Barreto Competitivo. Tá muito louco isso aqui. Ainda tem mais uma? O Namás. O Namás, o Namás, o Namás. Sim, o Namás. Siga, siga. Sem entender. Tá ligado? Que eu rio uma beça. Você fala com quem já ganhou, eu falo com quem já foi. E só o Bigão tá entre as duas conversas. Nossa. Namador. E aí? Vai juntar, vai. Eu não vou batalhar, mas acho que eu vou ter colado. Vou tá na plateia, embriagado. Daquele jeito, prestando atenção na rima. O foda é que se perder todo mundo, quero ver na próxima roda qual que vai ser o clima. Sabe qual vai ser o clima? Não, não é verdade. Gênio. Mas fica doando. Mas ia ser o clima. Sabe qual vai ser o clima? Vai ser uma merda. Vai todo mundo ir embora. Guri lá no estadual vai te mandar mais energias. Eu já tô fazendo isso agora. Parceiro. Tá fudido. E essa parte você não entendeu. Seu nacional foi curto paulista. Sinto te informar, você ganhou a Roosevelt. O que esse louco diz que eu ganhei a Roosevelt? Como se o nacional por dia não fosse disputado em cada esquina. O mais triste é que depois do nacional, vocês pensam que assim, anima, cheguei no gordão, o cara é fodão, o que muda o clima. Aí só vai faltar ser o segundo maior da aldeia e anima o maior palco da Colômbia e da Argentina. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas. Uou, 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 uou. O Namás, o Namás, o Namás. Acabou, né? O Namás! O Namás, o Namás, o Namás, o Namás, ele é campeão, o Namás. Nossa, isso foi bom. Abra, campeão. O Namás, você teve nada, velho. Nossa, já que a nenhuma foi para mim, eu vou responder como se eu estivesse lá na Batalha da Zil. Você pisou no maior palco da Colômbia e da Argentina, e agora pode mamar o maior palco do Brasil. Tréplica. O Namás, tréplica. Namás, Namás. O Namásita. Não entendo o que eu vou colar. Mamar o maior palco do Brasil. A autoestima desse cara é formidável. Porque o Mano Ander, no outro episódio, já tinha falado disso de uma maneira indomável. Que era o Pelé, o maior e preto pra caralho. Que tem a causa e tem toda a consequência. Só não esqueça, você é um MC de influência. E se você enche a boca pra falar é que tem experiência, porra! O Namásita. Última. O Namás. O Namásita. O Namásita. É o Natal e esse Marie Kond. Última. Esse vídeo tá maluco. O Rui falou do mano undergroundzinho. A rima dele foi boa, isso não é comum. Mas todo mundo me atacou. Pensei que eu tava no meu quarto, 5 contra 1. Falei, porra essa. Não ganha, louco, gordão. Eu acho... Mano, passa a visão. Se você quer rimar em argentino, eu te apresento. Ele, patrão. Caralho, os caras saíram. Última pra encerrar, bigão. Mata. A última, ultimi. A última. Então vai ser a finalização. Aí, máximo respeito, pai. Você é foda, mas você não tá mandando uns papos de negrão. Porque eu posso te respeitar. Você é o patrão. Mas faz o seguinte, faz o seguinte. Pegue e balança a do negrão. É o cote, é o cote. Corre que pacota que essa tá vendo. Eu não tô nada no picado. Muito bom, mano. Com todo o respeito, ó. É o bigão! É o bigão! Não ganha, mano. Sabe do que isso vale? Sabe do que isso vale? É o gold, é o cote. Não, os caras tá falando que, pô, o bigão dá várias carteiradas. Mas esse é o destino de toda a tropa da Ventes, irmão. Daqui a pouco é nacional pra um, pra outro, pra outra. E aí, nós vai zerar o game. E aí, vão falar o quê? De carteirada? Só carteira que a gente tem a carteira cheia, cara. Vamos, brigadores. Vamos, brigadores. Cara, muito foda, mano. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Não, esse final aqui, o bigão engoliu todo mundo, parça. Meu Deus, mano. A da Argentina, essa daí. Que do caralho, mano. O bagrão falando do RJ. Nossa, mano. Esse vídeo foi muito bom, mano. Foi um mix de sentimentos, mano. Uns bagulho pica. Umas engraçadas. Nossa, velho. Que bagulho cabelo. Muito foda, mano. Muito foda. Esse aqui foi o mais da hora que eu vi, até agora, mano. Ai, caralho. Inclusive, apareceu uma recomendada aqui. Eu já abri o link pra não esquecer, mano. Mas acho que eu vou esperar sair cortes, mano. Teve entrevista do Maurício Meirelles, Magrão, Big Mike e Zulu, né, mano. Se tiver algum corte, alguma parada que vocês querem que eu reage e analise aí, eu trago pra vocês, mano. Porque, pelo visto, foi interessante. Então, tudo aquilo que eu acho que é produtivo, a gente traz aí, né. Mas, cara, que da hora, mano. Esse vídeo foi muito bom, mano. O que eu vou falar, cara? Que vídeo fantástico, mano. Esse final foi muito bom, cara. E essa é a prova do porquê que o Big Mike é o Big Mike, família. Tipo assim, o pessoal acha que às vezes a gente puxa saco, mas não é, cara. Tipo assim, todos que estão aí, mano, são muito bons. Muitos estão no estadual. Muitos ganharam competições importantíssimas, tá ligado? E é curioso, cara. A gente vê o respeito que existe ali. Eles brincam, se zoam, mas existe o respeito. E, cara, de fato, quantos fatos não há argumentos, tá ligado? A carteirada, ganhei o nacional, você vai fazer o quê, mano? Não tem o que fazer, é fato, tá ligado? É fato. E aí, se alguém questionar, ah, mano, isso aqui é lenda. Foi lá e foi o primeiro cara a rimar no palco do FMS sendo brasileiro. Ah, mas tem não sei quem que rimou. Em outro cenário, pode ter que alguém tenha subido ali. Mas no cenário, como campeão nacional, foi lá e deu uma palhinha, entendeu? Ele é o único. O cara se tornou o segundo maior campeão da aldeia. Tipo assim, vocês têm noção disso, mano? É um feito absurdo, assim como o feito do gurista ganhar 10 aldeias em um ano. Tipo assim, cara, são feitos surreais, mano. Se a gente pegar todos esses MCs aqui, ó, todos eles têm feitos inacreditáveis, cara. Eu vou até abrir aqui, ó, pra eu não esquecer de ninguém. Pera aí, deixa eu abrir de novo o vídeo. Ó, ó, magrão. Simplesmente em um ano conseguiu mudar a sua vida, né? Ficou 10 anos rimando. E aí no último ali, de um ano pra cá, virou isso que virou. Referência máxima aí. Referência foda pra muita gente. Um monstro do freestyle. Ele ganhou muitas competições importantes. Tá no estadual, que é amanhã. Surreal. Que fala desse cara. O moleque é muito bom no que faz. E revolucionou de certo ponto aí a batalha também. Como estilo que ele tem pra rimar. Aí a gente tem o guri. Fica assim, o cara que, no meu entendimento, caso o JP ou o Nel não consigam ganhar o Nacional, e aí já faço um parênteses, eu sei que o estadual do JP é amanhã, ele pode perder. Então se o JP não for pro Nacional, eu já não coloco ele como o melhor MC do ano. Se o Nel não... Se o Nel já está no Nacional. Se ele não ganhar o Nacional, o guri é o melhor MC de 2023. Porque o cara sofreu um acidente. Ele não rimou os primeiros meses do ano. Ele podia ter ficado sem voz. Podia ter não voltado a rimar. Ele se recuperou rapidamente. Abdicou de participar do Nacional. Porque não era saudável psicologicamente pra ele naquele ano. No caso, esse ano de 2023. E simplesmente ganhou tudo. Na história, dentre os sete anos de batalha da aldeia, ele foi o MC que mais ganhou a aldeia em um ano. Ele ganhou dez aldeias. Pelo que eu sei, ele tem quantas aldeias? Acho que quinze. Sei lá quanto título da aldeia ele tem. Mas já está entre os maiores campeões também. Ele ganhou norte de trio. Ele ganhou Ana Rosa, aniversário de seis anos. Chegou na final da aldeia. Tá ligado? Não perdeu os rounds individuais. Então, tipo assim, ele não perdeu também a aldeia de trio por culpa dele. Tá ligado? Ele não teve a participação individual dele. Tá ligado? A gente não viu ele, por exemplo, num quarto ou num quinto round perdendo. Ele não rimou. Não chegou a rimar porque não chegou na vez dele. Então, assim, é um cara que em todos os cenários ele foi absurdo. Foi absurdo. E com certeza é um cara aí que... Tipo assim, a gente não tem como afirmar, mas ele está sendo o melhor MC do país atualmente, mano. É o que eu falei. Se o JP e o Nel, que são os candidatos também, serem considerados o melhor de 2023, não ganharem o Nacional, o Guri provavelmente vai ser o melhor MC de 2023. Porque o peso do Nacional importa. Tá ligado? Ah, mas só o peso do Nacional? Não. Já vi vários MCs que ganharam o Nacional e não foram o melhor MC daquele ano. Só que no caso do Nel e do JP, isso agrega muito valor pra eles. Ah, e o Gomes. O Gomes, cara, ele é muito bom, ganhou muita coisa, mas ainda assim coloca um degrau abaixo. Porque esses três que eu estou falando pra vocês, o Guri, o Nel e o JP, eles conseguem ganhar qualquer coisa. E eles se dão bem em qualquer lugar. O Gomes não é tão bem, digamos assim... Ele não tem um retorno tão positivo em alguns lugares. Mas é o MC muito bom. Tá entre os favoritos a ganhar o Nacional também. E eu falei mais desses, não falei de todos os outros, porque os outros estão mais distantes. Mediaticamente dizendo, as competições importantes. Então eu acho que fica mais entre esses. Mas o Guri, cara, sem palavras, absurdo. Aí a gente tem o WM, que também está no estadual. Ganhou a Red Bull. É um grande MC, tem grandes participações surreais em tudo que faz. Já pisou no Nacional. Então assim, é um MC de nível altíssimo. Nível altíssimo, tem história. Cara, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu ouvi o WM rimando, eu fiquei em choque, mano. Falei, o que é esse maluco aí, mano? Uma muito, velho. E eu falei, que porra é essa, mano? Que porra é essa, tá ligado? Eu fiquei realmente impressionado, mano. E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu ouvi ele consegui... Eu ouvi, tipo assim, alguém conseguindo quebrar a ideia da gastação, tá ligado? Eu lembro até hoje, eu estava na Batalha do Parque em 2018. E aí o Pasquinha, um cara da Zona Norte, que zoa todo mundo quando ele rimando. É antigão, miliano. Cara, e ele estava amassando todo mundo, mano. Aí eu falei, nossa, mano, ninguém vai ganhar dele hoje, mano. E o WM falou, mano, eu vou ganhar. Dá pra ganhar, é só saber jogar o jogo. Naquela época eu não entendi isso direito, né? Eu tinha um ano de batalha. Falei, mano, não dá, velho. Você não vai conseguir, ele está zoando todo mundo, é impossível. Cara, ele foi lá e ganhou do Pasquinha. Naquele dia eu falei, mano... Eu respeito esse caralho. E eu entendi quem era o WM, tá ligado? Claro que era o começo da batalha, né? Um ano de batalha eu estava impressionado, né? Mas tem muita história, é absurdo. Depois a gente tem o Freelipe. Freelipe, que é o primeiro a entrar pra Tropa da Vente, se não me engano. Acho que foi ele e depois o Bigão, ou o Bigão depois dele, não me recordo agora. Mas é um cara também que fez muita história no período que rimou ali. Foi um dos caras que, querendo ou não, veio com a ideia do Flow de Trap em batalha de rimo, tá ligado? Os pioneiros ali, a gente pode falar. Dudu, Jaya, Freelipe, o Geek da Bahia, o antigo Ghost, que nem sei onde está, nunca mais vi. Tá ligado? Mas esses foram os primeiros MCs com fazer o negócio do Trap em batalha de rimo, né? Que antes a ideia de Flow que a gente tinha, além daquela coisa do boom-bapzão, era o Speed Flow. A gente não tinha tanta... E talvez uns Flows cantados ali, né? A gente via às vezes no tanque. Mas a ideia de fazer Flow Trap é uma coisa que não tinha. Então ele foi um dos que revolucionou nesse ponto. Muito importante pra história das batalhas também. Depois a gente tem a JP, que tá concorrendo entre um dos melhores do país. Só que faz batalha absurda. Ganhou tudo que dava pra ganhar também. Ganhou o regional tudo de 2x0. Vaga pra FMS. Entendeu? Não participou da Red Bull porque não quis. Tá clascado pro estadual como um dos favoritos. Tá fazendo história e é um dos favoritos a ganhar como o melhor MC de 2023 esse ano. Então assim... O que vai lá desse cara, né? Completo. Depois temos aqui Bigão, que... Já falei no começo do vídeo. Só vou falar. Bigão. Não preciso falar mais nada, né? De todos que estão aí, é o... Digamos assim, mais impactante. Pra mim, da história de São Paulo, é o nome mais importante. Caralho, mais importante que MC de Kikoel. Mais importante no quesito batalha, com certeza. No quesito estrutural de referência, de impacto na história, obviamente é o MC de Kikoel. Ele tem toda uma trajetória, toda uma influência na parte musical de todos nós. Mas no quesito batalha, o mais influente de São Paulo até hoje foi o Big Mike. Ele fez tudo o que a gente não tinha conseguido fazer. Ele é o cara que conseguiu revolucionar a parada de certo ponto também. Então o MC mais importante de batalha de rima do estado de São Paulo é o Big Mike. Por enquanto, ninguém superou. Um que tem grandes chances de se colocar no mesmo lugar e a longo prazo pode superar é o JP. É o que tá mais perto. E eu falo isso porque eu também coloco o peso do Nacional em vista. Se não contasse o peso do Nacional, o Guri poderia alcançar, muitos outros poderiam alcançar. Mas por enquanto, o peso do Nacional conta. Mas você tá falando então que o Jota vai ganhar o Nacional? Não, é porque o resto do que o Jota tem é muito parecido com o Big Mike. Dois títulos da aldeia, batalhas de SP, batalhas de outros estados, muitas competições, FMS. É muito parecido com o rículo dos dois. Então se o JP ganha o Nacional, eles ficam numa prateleira muito similar. Tá ligado? Os dois tem a mesma época de batalha, a mesma geração. Ali em 2016, 2017. Então, é muito parecido o Big Mike e o JP no quesito currículo. E aí se o Jotinha ganha, já fica parecido. Mas também tem um detalhe que sempre vai pegar pra sempre. E só o Big Mike vai ter que ele foi o primeiro a ganhar pro estado dele. Do mesmo jeito que o Orochi, do mesmo jeito que o Seed e por aí vai. Tá ligado? Alguém vai falar assim, ah, mas porra. E é Liga. Liga é outra competição. Estou falando de Nacional. Nacional. Nós estou falando da Liga dos MCs, que é um título muito importante também, mas que não é a mesma coisa. Depois a gente tem a Lewinsky, que é a melhor MC mulher atualmente da cena. Isso já diz tudo. Tá ligado? É a melhor MC que temos atualmente no país. É a Lewinsky. Isso eu afirmo com total propriedade. Tem várias mina braba. KM. Tem... Cara, tanta gente foda, mano. De outros estados que vocês não fazem ideia, mano. Tá ligado? É muita MC de qualidade. É muita MC de qualidade mesmo, tá ligado? Lili rima pra caralho. Tá ligado? A Jualtão deu uma sumida, mas rima muito também. Nisq rima muito. A gente tem diversas MCs brabíssimas. Maria. Ravena. É mina pra caralho. Muita mina que rima muito mesmo. De verdade. Sofia. E por aí vai. Pra mim a Lewinsky é a melhor do país. Então isso já impacta muito. Querendo ou não, ela tá abrindo muitas portas sendo quem ela é. Então, Lewinsky lendária. Depois a gente tem aqui do Rap. Que é um cara que não tem tanto mérito, não. É tanta visibilidade quanto merece. Quanto merece. É um cara que tem muito mérito. Muita rima. Muita qualidade. Mas não tem tanta view, né? O famoso. Muita rima e pouco hype. É um cara que tá aí há anos. Entendeu? De novo no estadual. Ganhou diversas competições importantes. É um cara que consegue ganhar qualquer batalha. Ele se adequa a qualquer situação. É um MC de altíssimo nível. Você tá no estadual de novo. Então, assim, absurdo. O rap é muito bom no que faz, mano. Fechando aqui. Que nem eu disse, Barretinho. Que, né? É o protagonista, né? Fiz um vídeo só sobre o Barreto aqui esses dias. Vejam o vídeo que eu acho que vale mais a pena do que eu ficar falando o que eu penso do Barreto. Tem um vídeo inteiro só falando dele. Então, vejam. Todos esses são lendários. Todos esses eu admiro pra caralho. Inclusive, deixa eu ver quais desses aqui eu já ganhei e quais eu já perdi, velho. Só por curiosidade. Guri já ganhei e já perdi. WM eu já ganhei e já perdi. Freelipe, cara. O Freelipe eu acho que eu nunca nem... Ah, não. Enfrentei uma vez de dupla. Ele ganhou. Não ganhei dele ainda. Ainda porque o Freelipe às vezes aparece. Preciso ganhar do Freelipe. Não me recordo se rimei outras vezes. Não lembro real. Pode ser que eu tenha ganho ou não. Não lembro. JP já ganhei e já perdi. Big Mike já ganhei e já perdi. Levinsky nunca rimei. Nunca enfrentei a Levinsky. Do Rap acho que eu nunca ganhei. Ele já ganhou de mim acho que duas vezes. Preciso ganhar do Rap, hein. Tá ligado. Barreto nunca enfrentei. No máximo nenhuma de dupla. Mas aí o terceiro round não fui eu. Então nem conto. Nunca enfrentei o Barreto. E o Magrão já ganhei e já perdi, né. Triste. Filha da puta me tirou do estadual. Mas é isso. Todos aqui eu respeito muito. Vocês bataram aquele LL, hein, mano. Caralho. Eu enfrentei a Levinsky, mano. Agora que eu me toquei. Quero te enfrentar, hein, Levinsky. Mas é isso. Vídeo muito legal. Parabéns à Tropa da Ventes aí. Conteúdo muito foda. Segundo vídeo do dia. Tamo junto. Satisfação e Análise.